A lei do estacionamento gratuito em shoppings e centros comerciais da Paraíba continua. A empresa que não conseguiu, melhor dizendo, liminar, deve informar os usuários sobre o risco de ser punida, se for constatada a irregularidade. A mudança na lei dos estacionamentos em shoppings e centros comerciais proíbe a cobrança quando há consumo 10 vezes do valor do estacionamento como uma tolerância de 20 minutos de carência. Porém, a lei foi derrubada através de liminar em alguns shoppings da capital em menos de 24 horas. Mas o PROCON alerta que nem todos os estabelecimentos comerciais conseguiram eliminar e a aplicação da lei continua valendo. O estabelecimento tem que provar ao consumidor que ele adentrou com a liminar. Se ele tem uma defesa ou se ele tem uma resposta dessa liminar, se ele tem essa liminar, melhor dizendo, ele tem que estampar. Eu acho que seria mais adequado ele estampar no estabelecimento e já exibir aos consumidores para que ele não seja intentado contra a própria sociedade consumirista. Marivaldo Oliveira nem sabia dessa mudança. Primeira vez que estou ouvindo falar. O problema é saber identificar se o estabelecimento tem liminar e se a cobrança é legal. No estacionamento do terminal rodoviário, a lei está sendo aplicada, inclusive com a tolerância de 20 minutos de carência, algo que Marivaldo aprovou. Por exemplo, hoje eu vim pegar minha irmã aqui rapidinho. Só parei um pouco ali e já não consegui ficar na frente da rodoviária, teve que estacionar. E com esse tempo realmente, se fosse gratuito, era rapidinho. A gente pegava, entrava e não tinha que pagar. Além de observar o cumprimento da lei nos estacionamentos que não possuem a liminar, o PROCON de João Pessoa iniciou fiscalizações em estacionamentos da capital. Pelo menos três locais foram fiscalizados. Um deles teve as atividades suspensas por não possuir alvará de funcionamento. Você trabalhar sem alvará de funcionamento, você está trabalhando na clandestinidade. Tudo tem que ser legalizado, tudo tem que ser documentado para que ele venha a desenvolver uma atividade de forma correta junto à sociedade, prestando serviço com qualidade e com segurança. Além disso, o consumidor pode fazer sua parte, como um agente fiscalizador exigindo a emissão do cupom fiscal.